Primavera Ou seja, na primavera astronômica, que vai começar agora dia 23, que é a data oficial O que vai acontecer nesse dia? A duração do dia vai ser igual à da noite, exatamente a mesma duração É a posição aparente do Sol no céu que dá essa propicia, a duração do dia ser igual à da noite E a partir daí do dia 23, os dias vão ficando cada vez mais longos até chegar no verão, em dezembro Que nós teremos o dia mais longo do ano, é um ciclo Bom, mas a primavera climática já está rolando, desde o comecinho do mês E essa primavera climática promete realmente ser uma primavera mais quente do que foi em 2021 e 2022 Que estivemos naquela época, nesses anos anteriores, regidos pela laninha, que é o resfriamento das águas do Oceano Pacífico Temperaturas mais amenas, mais frente fria chegando Não que esse ano a gente não tenha frente fria chegando, mas elas estão mais restritas ao sul do Brasil Olha só o que tem rolado aí no Rio Grande do Sul As catástrofes por causa de vento, chuva excessiva Aqui também chega O respingo daqui chega e a primavera normalmente é uma estação turbulenta Mas a temperatura média vai ser mais alta este ano Por causa do El Ninho, que é o contrário da laninha O aquecimento das águas do Oceano Pacífico Tá certo? E aí, não é só o Pacífico que está quente, gente O Oceano Atlântico também está aquecido O Mar Mediterrâneo lá na Europa também está muito quente Olha só o verão que rolou na Europa este ano Incêndios florestais Muito calor Pessoas sendo vitimadas E agora é aqui Inclusive agora, esse dia 23 agora Essa primavera tem tendência a gente ter Uma temperatura aí beirando os 38, 40 graus na Baixa da Santista Então vamos nos prevenir na entrada da primavera Tomar bastante água Bastante hidratação Fica a dica E boa primavera a todos